O Livro dos Espíritos Parte 3, capítulo 9 Da Lei de Igualdade Igualdade Natural Questão 803 Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o Sol, luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Desigualdade das aptidões Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempos E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus, Da experiência alcançada e da vontade com que obra. Vontade que é o livre arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, O que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, Afim de que cada um possa concorrer para a execução dos designos da providência. No limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais sendos solidários entre si, Todos os mundos necessários se tornam. Que os habitantes dos mundos superiores, Que na sua maioria foram criados antes do vosso, Venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior Para outro inferior, Conserva o espírito igualmente. As faculdades adquiridas, sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, Um invoco mais grosseiro, Ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens Não deriva da natureza íntima da sua criação, Mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em grau de versos, De desenvolvimento estivessem em contato, Para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, Compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Desigualdades sociais Questão 806 É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não! É obra do homem e não de Deus. Algum dia, essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que, dia a dia, ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de pró-predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Daí virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus Deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais Para, em proveito próprio, punir os fracos? Desigualdade das riquezas Questão 808 A desigualdade das riquezas Não se originará Da tais faculdades Em virtude da qual Um dispõe De mais meios de adquirir bens Do que outros Sim e não Da velha caria E do roubo Que dizes Mas a riqueza é dada Essa não é fruto de paixões Mas Que sabeis A esse respeito Busca a fonte De tal riqueza E verás que nem sempre É pura Sabes Conventura Se não Se originou De um De uma Escoliações Ou de uma injustiça Mesmo, porém Sem falar da origem Que pode-se má Acreditas Que a cobiça da riqueza Ainda quando bem adquirida Os desejos secretos De possuí-la O mais depressa possível Sejam Sentimentos Prováveis E isso O que Deus julga E eu te asseguro Que O seu juízo É mais severo Que o dos homens Aos que Mais tarde Herdam Uma riqueza Inicialmente Mal adquirida Alguma responsabilidade Cabe Por esse jato É fora de dúvida Que lançam Responsável Pelo mal Que outros Ajam feito Sobretudo Se o ignoram Como é possível Que aconteça Mas fica sabendo Que Muitas vezes A riqueza Só vem Ter As mãos De um homem Para lhe proporcionar Em seio De reparar Uma injustiça Feliz dele Se assim O compreende Se a fizer Em nome daquele Que cometeu A injustiça A ambos Será A reparação Levada em conta Porquanto Não raro É este último Quem A provoca Sem quebra Da legalidade Quem quer que seja Pode dispor De seus bens De modo Mais ou menos Equitativo Aquele que assim Proceder Será responsável Depois da morte Pelas disposições Que haja tomado Toda a ação Produz seus frutos Doces São as boas Ações Amar-nos sempre As do A Os das Outras Sempre Entender o bem Toda ação Produz seus frutos Doces Doces São Os das Boas ações Amar-nos Sentos Os das Outras Sempre Entender o bem Será possível E já Terá Existido A igualdade Absoluta Das riquezas Não Nem é possível A isso se opõe A diversidade das faculdades E dos caracteres Há no entanto Homens que julgam ser Esse o remédio Aos males Da sociedade Que pensais a respeito São sistemáticos Existais Ou ambiciosos Cheios de Inverno Não compreendem que A igualdade Com que sonham Seria Acortubrado Desfeito Pela força Das coisas Há no entanto Homens Que julgam Se esse o remédio Aos males Da sociedade Que pensais A respeito São sistemáticos Existais Ou ambiciosos Cheios De inveja Não compreendem Que a igualdade Com que sonham Seria A curto prazo Desfeita Pela força Das coisas Combatei O egoísmo Que é A vossa Chave social E não Corrais Atrás De que mereis Por não ser Possível A igualdade Das riquezas O mesmo Se dará Com o bem-estar Não Mas O bem-estar É relativo A todos E todos Poderiam Dele gozar Se se entendessem Convenientemente Porque O verdadeiro Bem Está Consiste Em cada um Empregar O seu tempo Como lhe apraza E não na execução De trabalhos Pelos quais Nenhum gosto Sente Como cada um Tem que te dão Diferentes Nenhum trabalho Inútil Ficaria Por fazer Em tudo Existe O equilíbrio O homem É quem O perturba Será possível Que todos Se entendam Os homens Se entenderão Quando praticarem A lei De justiça Há pessoas Que Por culpa Sua Caem Na miséria Nenhuma Responsabilidade Caberá Disso A sociedade Mas Certamente Já dissemos Que a sociedade É muitas Vezes A principal Chupata De semelhante Coisa De mais Não tem ela Que velar Pela educação Moral Dos seus Membros Quase sempre É a má educação Que lhes Forceia O critério Ao invés De sufocar-lhes As tendências Peticiosas As provas De riqueza E de miséria Questão 814 Porque Deus A uns Concedeu As riquezas E o poder E a outros A miséria Para experimentá-los De modos Diferentes Assim disse Como saberes Essas provas Foram escolhidas Pelos próprios Espíritos Que nelas Entretanto Sufocam Com frequência Qual das Duas Provas É mais Terrível Para o Homem A da Desgraça Ou a da Riqueza São Tanto Uma Quanto Outra A miséria Provoca As queixas Contra A providência A riqueza Incita Todos Os excessos É tanto O rico Sujeito A maiores Tentações Também Não dispõe Por outro lado De mais medo De fazer o bem Mas é justamente O que Nem sempre Faz Torna-se Egoísta Orgulhoso E Insaciável Com a riqueza Suas necessidades Aumentam E ele nunca julga Possuir o bastante Para si Unicamente A alta Posição Do homem Neste mundo E o ter Autoridade Sobre os seres Semelhantes São provas Tão grandes E tão escorregadias Como a Desgraça Porque quanto Mais rico E poderoso É ele Tanto mais Obrigações Tem que cumprir E tanto mais Abundantes São os meios De que dispõe Para fazer o bem E o mal Deus experimenta O pobre Pela resignação E o rico Pelo emprego Que dá Os seus bens E ao seu poder A riqueza E o poder Fazem nascer Todas as paixões Que nos Prendem A matéria E nos afastam Da perfeição espiritual Por isso Por isso foi Jesus disse Em verdade Vos digo Que o mais Fácil É passar Um caminho Por um fundo De agulha Do que Entrar um rigo No reino Dos céus Igualdade Dos direitos Do homem E da mulher Questão 817 São iguais Perante Deus O homem E a mulher E têm Os mesmos direitos Não otorgou Deus A ambos A inteligência Do bem E do mal E a faculdade De progredir Do onde provém A inferioridade Moral da mulher Em certos países Do predomínio Injusto E cruel Que sobre Ela Assumiu O homem É resultado Das instituições Sociais E do abuso Da força Sobre a Fraqueza Entre homens Moralmente Pouco adiantados A força Faz o direito Com que fim Mais fraca Fisicamente Do que o homem É a mulher Para lhe Determinar Funções especiais Ao homem Por ser o mais forte Os trabalhos Rudes A mulher Os trabalhos Leves A ambos Temos o dever De se ajudarem Mutuamente A suportar As provas De uma vida Cheia de amador A fraqueza física Da mulher Não a coloca Naturalmente Sobre a dependência Do homem Deus Deus a um Deu a força Para proteger O fraco E não Para escravizar Deus apropriou A organização De cada ser As funções Que lhe cumprem Desempenhar Tendo dado A mulher Menor força Física Deu-lhe Ao mesmo tempo Maior sensibilidade Em relação Com a delicadeza Das funções Maternais E com a fraqueza Dos seres Confiados Aos seus cuidados As funções A que a mulher É destinada Pela natureza Terão Importância Tão grande Quanto As deferidas Ao homem Sim Maior até É ela Quem lhe dá As primeiras Noções Da vida Sendo iguais Perante a lei De Deus Devem os homens Ser iguais Também Perante as leis Humanas O primeiro Princípio De justiça É este Não façais Aos outros O que não Querereis Que vos Fizessem Assim sendo Uma legislação Para ser Perfeitamente Justa Deve consagrar A igualdade Dos direitos Do homem E da mulher Dos direitos Sim Das funções Não Precisam É que cada Uma Esteja No lugar Aquele Que Compete Ocupa-se Do exterior O homem E do interior A mulher Cada Um de acordo Com a sua Petidão A lei Humana Humana Para ser Equitativa Deve consagrar A igualdade Dos direitos Do homem E da mulher Todo privilégio A um Ou a outro Concedido É contrário A justiça A emancipação A emancipação A emancipação Da mulher Acompanha O progresso Da civilização Sua escravização Marcha De par Com a Bavária Os sexos Tem disso Só existe Na organização Física Visto que Os aspirem Podem Encarar Num Outro Sobre esse aspecto Nenhuma Diferença Entre eles Devem Por consequente Gozar Dos mesmos Direitos Igualdade Perante Um Tumbo Questão 823 De onde Nasce O desejo Que o homem Sende De perpetuar Sua memória Por meio De Monumentos Funerais Último Ato De Orgulho Igualdade Perante O Tumbo Questão 823 De onde Nasce O desejo Que o homem Sente De perpetuar Sua memória Por meio De monumentos Funerais Ou Funebris Último Ato De Alguém Mas A Suntuosidade Dos monumentos Funebris Não é Antes Devida As Muitas Vezes Aos Parentes Do Defunto Que Eles Querem Honrar A memória Do que Ao próprio Defunto Por Muitos Parentes Desejosos De se Glorificarem A si Mesmos Assim Nem 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 Sempre É Pelo Morto E se Fazem Todas Essas Demonstrações Elas São Feitas Por Amor Próprio E Para Para Mundo Bem Como Por Ostentação De Riqueza Supões Porventura Que a Lembrança De um Ser Querido Dure Menos No Coração Do Pobre Que Não Mês Pode Colocar Sobro Do Muro Senão Uma Singela Flor Supões Que o Mármore Salva Do Esquecimento Aquilo Que Na Terra Foi Inútil Mas Assuntosidade Dos Monumentos Fúnebidos Não É Antes Devida As Más Das Riquezas Aos Parentes Do Defunto Que Ele Quere Honrar Memor Do Que Ao Próprio Defunto Orgulho Dos Parentes Desejosos De Se Glorificarem A Si Mesmo Ó Sim Nem Sempre É Pelo Mudo Que Se Fazem Todas Essas Demonstrações Elas São Feitas Por Amor Próprio E Para O Mundo Bem Com Por Ostentação De Inicriza Supões Por Vetura Que A Lembrança De Um Ser Querido Dure Menos No Coração Do Pobre Que Não Lhe Pode Colocar Sobre Tum Se Não Uma Singela Flor Supões Que O Mármore Salva Do Esquecimento Aquele Que Na Terra Foi Inútil Reprovais Reprovais Então De Modo Absoluto A Pampa Dos Funerais Não Quando Se Tema em Vista Honrar Memória De Um Homem De Bem É Justo E De Bom Exemplo O Túmulo É O Ponto De Reunião De Todos Os Homens Aí Terminam Inemutavelmente Todas As Distinções Humanas Em vão Tentar O Rigo Perpetuar Sua Memória Mandando Erigir Faustosos Monumentos O Tempo Destruirá Como Diz Consumirá O Assim O Que A Natureza Menos Perecível Do Que O Seu Túmulo Será Lembrança De Suas Ações Boas E Más A Pampa Dos Funerais Não O Limpará Das Suas Torpezas Nenhum Fará Subir Um Degrau Que Seja Na Hierarquia Espiritual Un De Un De De